Alô, torcedor do Falcão, bateu um papo com o Gui, autor de dois gols hoje, o jogo estava difícil, de repente chegou ali e decidiu a partida aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Como é que foi o jogo hoje? Estava difícil a partida e você acabou conseguindo marcar os dois gols e a equipe conseguiu a vitória. É, bom, eu tive a oportunidade, porque no primeiro tempo eu não tive tantas oportunidades, mas no segundo tempo eu recebi duas bolas boas do meu amigo Lucas, aí eu consegui fazer o gol. E essa característica, vai para cima, não tem medo de driblar, sempre assim? É, sempre assim. Recadinho especial para o pessoal que está assistindo você? Bom, sempre vão para cima, no futebol é isso, é o importante, a velocidade. Então tá jóia, parabéns, obrigado pela participação, tá aí, bati um papo com o Gui, autor dos dois gols aí, a equipe do Falcão venceu a primeira na competição.